Professor, aproveitar, queria também falar aqui de uma outra questão, né, a guerra na Ucrânia completou nove meses essa semana, inclusive ontem, né, dia 24, por sinal. A Ucrânia retomou ali o controle de boa parte do território de Kherson, né, após a retirada das tropas russas ali da região recém-anexada por Moscou. A derrota em Kherson parece deixar a estratégia russa ali meio que sem rumo, vamos dizer assim. Eu queria entender um pouquinho da sua visão em relação a todo esse conflito, né, já se arrasta aí sem nenhum horizonte de negociação de paz nessa altura do campeonato. Em que ponto você acredita aí que a guerra se encontra? Quem estaria perdendo mais, claro, tirando a visão da população em si que é a mais afetada, né, mas diante desse cenário que a gente tá vendo? Porque depois eu quero entrar um pouco mais em relação ao inverno, à Alemanha, toda essa crise, mas só pra gente trazer, né, um pouco mais com a contextualização desses nove meses, na sua visão, em que ponto você acredita que a guerra tá, se encontra neste momento? Olha, Paula, eu não sei se você chegou a ver uma pequena anedota que o Putin fez com relação à guerra, dizendo que ele fez a seguinte história, né, um pai conversando com seu filho, alemão, dizendo que os russos estavam sofrendo sanções porque a Rússia não tava se comportando bem e aí, de repente, o filho fala e vê a questão energética na Alemanha e pergunta se eles eram russos, né, porque também estavam sofrendo as consequências da guerra na Ucrânia. De fato, o retorno de Kersson às tropas da Ucrânia foi entendido ali também por alguns como uma semiderrota, né, uma derrota ali de um dos pontos que foi um dos primeiros lugares que os russos tomaram nessa guerra. Mas nos últimos dias, eu não sei se você viu, Paula, houve aí um ataque maciço por parte dos russos na Ucrânia, nessa questão particularmente do fornecimento de energia. O país passa por um apagão, não é? E é resultante dessa guerra e veja só que interessante, em razão disso, a Ursula von der Leyen, que é a presidente da Comissão Europeia, ontem passou aí um pacote, um nono pacote de sanções contra a Rússia. O que significa que se você já está no nono pacote de sanções contra a Rússia e a guerra continua, o fato é de que as sanções não estão funcionando. A gente discutiu algumas semanas atrás o fato de que os holandeses estavam querendo já pular fora dessa questão das sanções, e você vai vendo que a simetria dessas sanções com relação aos países europeus é a que os prejudica. E o resultado é de que muita gente começa a olhar para isso e se perguntar se de fato vale a pena continuar com as medidas que têm sido tomadas, porque elas de fato não estão derrotando a Rússia. Se muito da narrativa que a gente fez aí no Ocidente, se nós lembrarmos a impressão que nós tínhamos também, de que a Ucrânia venceria a guerra rapidamente por causa do apoio do OTAN, a gente nota que até mesmo este apoio do OTAN passa aí por umas situações complexas, porque nem todos os países também entendem que a Ucrânia seria ali uma parte fundamental da solução do regime político e do regime de estabilidade militar da Europa. Então são questões complexas que a gente vai anotando aí e vai se desenvolvendo e se desenrolando sem a perspectiva aí de um cessar-fogo ou de um acordo de paz, que é o que realmente preocupa nesse momento, porque a situação econômica do continente europeu, em razão desta guerra, é muito complicada.